Olá Celus, tudo certo? Vamos lá então para esse Insight Diário que eu estou passando aqui já desde semana passada, talvez continue aqui um tempo. Hoje é quinta, 27 de agosto e eu quero estar trazendo um tema aqui que eu acho que é interessante, falando sobre originalidade. Eu estou com dicionário aqui? Sim, eu uso dicionário ainda de papel, sou velho. E tem uma coisa aqui bem interessante que fala assim, originalidade, desculpe, qualidade do que é inusitado, do que não foi ainda imaginado, dito, feito, etc. Inovação, singularidade. Dois, capacidade para expressar-se de modo independente individual, habilidade, criativo, criatividade. Por que eu estou trazendo isso? Eu me assustei hoje porque assim, eu já vi muitos materiais meus sendo copiados sem colocarem meu nome, não tem nenhum problema. Inclusive vídeos que eu já encontrei e entrei em contato com a pessoa, a pessoa não respondeu, mas tudo bem, não tem nenhum problema. E eu acabei vendo agora meu bordão. Meu bordão, meus bordões. Eu já fiz uma troca com eles, porque eu vi que estava sendo utilizado alguns anos atrás e tem mais ou menos uns dois, três anos que eu uso o bordão, principalmente, bora iluminar o mundo. E eu uso mesmo, eu uso porque eu gosto de criar, eu gosto, eu sou uma pessoa criativa. Eu acabei descobrindo isso, a gente descobre com o tempo, a gente se desperta para isso e a gente tenta fazer o melhor com isso. Por que eu me considero criativo? Por que eu me considero original? Desculpa, eu sei que não é prepotência nenhuma que eu estou falando aqui, de maneira alguma, mas a forma com que eu conduzo o meu material, eu sei que é bem diferente do que você está acostumado a ver por aí. E daí, bom, diversas pessoas eu já vi fazendo isso, são pessoas que realmente faltam, às vezes assim, um pouco do que eu falo de originalidade mesmo, de criatividade. Para mim, ser criativo é uma coisa muito simples, muito fácil. Também eu tive técnicas, eu aprendi técnicas também para isso. Algumas técnicas eu passo no meu curso, dentro do meu curso tem isso. Aliás, eu tenho uma abordagem bem grande, principalmente quando eu falo das possibilidades da iluminação, quanto a essa questão de criatividade, quanto a questão de uso, como você se preparar, como você se programar melhor, enfim, tem certos quesitos que incentivam você a ser criativo, incentivam você a ser original. E uma das coisas que eu prezo muito é a originalidade. Para mim, a obra que eu ilumino, porque para mim tudo que eu ilumino é uma obra, porque além da parte técnica, além da parte funcional, eu sei que eu entrego grande valor artístico também, o que acontece? Para mim, é obra única. Tudo para mim é muito único. Por mais que eu utilize o mesmo tipo de filtro, a mesma cor com LED, por mais que eu utilize o mesmo material, ele vai ser feito de uma maneira diferente. Então, ser criativo, ainda mais no mundo hoje que se copia praticamente tudo, eu sei que é uma característica um pouco estranha. E assim, eu sei que eu acabo chamando a atenção por isso. Eu sou, todo mundo fala que eu sou meio fora da curva, já ouvi muito isso dos meus alunos, que eu sou fora da curva, mas é o meu jeito. Eu gosto de ser assim. Eu gosto de estar criando, eu gosto de trazer inovações, eu gosto de, de repente, pegar uma informação, transformá-la de uma maneira que ela se torne realmente útil. Então, acho que isso é uma característica que eu acho muito importante e que eu vejo muita falta nos conteúdos de iluminação. Pode vir com mimimi, pode me criticar, vocês sabem que eu não esquento a cabeça com isso. Eu não esquento mesmo, todo mundo sabe disso. Eu fui, esse período de quarentena me mostrou muito isso. O quanto a gente tem de amigos, e os amigos que realmente ficaram e aqueles que só estavam realmente por algum tipo de interesse. E eu acho que esse período veio mostrar muito isso. Não adianta dar tapinha nas minhas costas e depois ficar criticando dentro de uma página da qual você criou, que parece mais uma fake news do que realmente uma página. Isso foi um dos casos. E não adianta, não adianta isso. Não adianta você vir falar que o meu conteúdo é lindo, maravilhoso. Você pega e depois você tenta argumentar algo contra. E detalhe, a sua argumentação é completamente falha, porque até onde eu sei, você nunca estudou iluminação. Você sabe de maneira empírica. Nada contra o empirismo. Ele faz parte do processo. Só que se você conhecer tecnicamente certas objeções, se você conhecer certas técnicas de aprimoramento visual, com certeza o seu trabalho seria um pouco mais original também. Seria um pouco mais único. E pelo que eu vi, essas pessoas que acabaram fazendo isso, de alguma forma, eu vi que não existe originalidade. Fazem mais do mesmo. Então, você ser original, eu sei que é difícil. Às vezes é complicado. E não me fala que é tempo, não. Muitas vezes, assim, eu já tive que pegar espetáculos de improviso no meu trabalho, principalmente música, que é o que eu pego, e improvisei. Improvisei dentro de uma paleta ali que eu tinha, porque eu crio paletas e em cima daquilo eu vou ouvindo a música e vou fazendo. Mas por quê? Porque eu tenho uma técnica apurada por trás disso. Ela não é simplesmente o fato de eu ver e falar, não, jamais, jamais. Aliás, essa que é a grande diferença de um operador para um maluço. Por isso que eu falo, eu faço projeto. O projeto, para mim, por mais que ele seja rápido, ele tem que ter certas características e circunstâncias que você tem que se diferenciar do mercado. Agora, se você faz sempre a mesma coisa, se você faz aquela mesma coisa que todo mundo faz, não adianta vir copiar as minhas coisas, não adianta vir colocar o meu bordão. Porque a energia com que eu falo, bora iluminar o mundo, só eu faço. Então é isso, Ser Luz. Eu queria só deixar esse recado para a questão de originalidade. Busque ser criativo, busque ser original, busque técnicas que façam isso. Criatividade é técnica. Tem técnica também para isso. E uma das técnicas que eu falo é que conheça de tudo. Por isso que eu estou sempre falando, leia de tudo sobre luz, leia tudo. Ah, mas não tem a ver caminhar. Mas leia do mesmo jeito. Não tem nenhum problema. Eu leio artigos de física. Por mais que não esteja diretamente ligado, mas indiretamente eu trabalho com física. Então eu tenho que saber até que ponto o comportamento físico da luz pode ou não influenciar alguma coisa em mim. Por mais que eu não entenda. Se eu não entendo, melhor ainda, porque daí eu vou buscar mais informação nova. Então essa é uma das etapas da criatividade. E eu sei que eu me conecto muitas vezes com cada um que está presente aqui, com cada aluno meu, por causa disso. E eu sempre falo para eles, gente, seja criativo. Fuja do normal. Fuja. Se você acha que todo mundo vai estar fazendo isso, para. Se você acha que todo mundo pega o movie e joga tudo naqueles bim, que eu acho horroroso jogar tudo ali no artista, Por que você está fazendo isso? Por quê? Porque todo mundo faz? Isso é cópia. Isso não tem originalidade. Me desculpa falar isso. Não estou criticando, não estou fazendo nada. Só estou te dando um chacoalhão para você buscar ser diferente, para você buscar ser original. Foi conforme eu falei aqui. Buscar algo diferente, palavras diferentes, uma forma diferente de se fazer o que todo mundo faz. E eu sei que eu comecei a fazer isso há uns 10 anos atrás. Eu mudei, eu fui moldando, eu fui andando, eu fui caminhando, porque o mundo caminha. E é por isso que eu falo. A iluminação hoje em dia, ela não é mais a mesma de 10, 15 anos atrás. Não adianta você trazer coisas que 20, 15, 10 anos atrás se fazia, funcionou naquela época. Hoje já não funciona mais. Então é esse recado que eu quero estar deixando aqui para você hoje. Busca ser original. Busca. E toda vez que você pegar algo da internet, você fizer um repost, ou seja, pegar qualquer assunto que seja, dá o crédito. Você como iluminador, você como light designer, o nome que você quiser dar para isso daí, porque é uma confusão total isso também, sabe? Dá nome aos dois. Você não gosta de ter seu nome aparecendo lá? Então por que você não põe o nome também de quem você tirou essa ideia? Eu coloco o nome. Tanto é que vira e mexe o repostor. Isso daqui é de repostagem de fulano, repostagem de ciclano. Quanto eu faço isso? Quantas vezes? E não tenho vergonha nenhuma disso. Não tenho vergonha nenhuma de pegar algo que é muito interessante e falar, isso eu li e estou transformando disso. Opa, está caindo aqui. Isso eu li e estou transformando disso. Por quê? É extremamente importante você saber isso. Seja original. Vou parar aqui um pouquinho, que já caiu aqui. Acho que já estava na hora de parar. Foi um aviso. Beleza? Então, gratidão imensa. Muito obrigado. E amanhã eu estou de volta aqui. Amanhã sexta-feira. Valeu. Bora, bora, bora. Bora iluminar o mundo ser iluminado. Vamos lá. Sem luz, sem luz. Bora iluminar.